E aí pessoal nós estamos mostrando o Maninho, eles vieram de Florianópolis para ver provavelmente o Maninho vai embora e aí nós vamos fazer uma troca por essa aqui ó aí depois a gente vai ver se a gente vai ficar com ela o Márcio está mostrando o Maninho, todas as funções do Maninho o Márcio está mostrando como funciona o todo do Maninho, o novo dono do Maninho aí o Maninho vai embora gente, o Maninho vai morar em Florianópolis e aqui ó pessoal, tem mais um dia aqui no Camping Sítio das Flores com as obras daqui a pouquinho vai estar pronto para inauguração, o pessoal trabalhando nós nos despedindo do Maninho mostrar um pouquinho aqui também como é que está ficando aqui quando eles estão olhando o Maninho a nossa Floresta Encantada está ficando linda a nossa Floresta Encantada e assim nós vamos nos despedindo do Maninho, vamos sentir bastante falta dele porque ele nos proporcionava um espaço muito amplo dentro perfeito assim, as vezes que a gente andou nunca incomodou foram maravilhosas as viagens que a gente fez com ele, né, só agradecer a Deus por ele ter passado por nós nos levado em alguns lugares mas é assim, uma hora a gente vai ter, uma hora o Márcio vai resolver ficar com um pra sempre mas vai ser meio difícil, né, porque ele adora trocar ele adora estar mudando agora como a gente tem que investir aqui no Camping, né na obra do Camping, nós vamos ter que adquirir um menorzinho botar um pouco de dinheiro aqui no Camping e comprar outro menor depois a gente vai vendo o que a gente faz porque a gente não vai deixar de viajar não, tá gente as aventuras vão continuar aí vão continuar viajando aquele ali é um menorzinho nós estamos fazendo a troca tá entrando ele na negociação né, um pouco em dinheiro um pouco ele e dependendo a gente vai ficar com ele fazer uma viagem do Nordeste com ele depois a gente vende ele também até a gente ter o que a gente quer mesmo, né poder adquirir o que a gente quer tá arrumando já as coisas a nova proprietória do Maninho vou mostrar ela aqui atrás, ó ela abre, ó e é isso aí, gente vou mostrar esse lado aqui também do Camping, como é que tá ficando olha o barbinho d'água lá tem uma pontezinha ali tem outra pontezinha os adesivos todos vão junto, ó vão acabar indo com os adesivos aí pessoal vou precisar de um adesivo de novo, ó todo mundo que tá aqui tem que me dar um adesivo novamente pra eu poder botar no nosso próximo motorhome e aí não 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 tá ligado? não 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 Abastecendo o maninho para ir embora para Florianópolis, aí a Adriana feliz da vida, sorrindo, né Adriana? Com o maninho, e aí ele vai embora, abastecendo para ir, para seguir. Estamos aqui agora no Poço de Chimarrão, lá está a van que nós vamos ficar com ela. E eles vão embora daqui, eles vão seguir então, estamos dando a última despedida do maninho. E aí, olha, passando a chave, aí, olha, trocando a chave, sejamos felizes, cada um com o seu agora. E aí, olha, olha. E aí, olha. E aí, olha, olha. Tchau, tchau. E aí, gente, olha aí, olha. No outro dia, então, nós estamos aqui com a nossa nova van. O nome dela vai ser Lolinha. Olha lá, o Márcio já está experimentando ela lá dentro. E o que será que nós vamos fazer com ela agora, né? Vou mostrar para vocês. E aí, pessoal, o todo aberto, então. Ela está com o todo aberto, ela é bem pequenininha. Muito bonitinha. Por isso que ficou o nome Lolinha, né? Porque ela é pequenininha. Vou mostrar para vocês dentro. Ó. A casinha dela é assim, ó. O chimarrão está aí em cima. Estou mostrando a Lolinha aqui para o pessoal. Vou puxar aqui, ó. Tem um... Negocinho para puxar, ó. Tem um degrauzinho para subir, o Márcio abriu. Nós vamos subir e vamos entrar na Lola, na Lolinha. E vamos conhecer. Aqui ela tem um dinete. Tem os armarinhos, ó. Uma cama. Televisor. Uma geladeira. Aqui tem os armários, tem gavetas aqui nela, ó. Aqui está rodando toda ela, luz de LED. As luzinhas de LED ela tem. Tem a controladora. A gente tem o controlador, ó. E tem duas... Uma placa, né? Tem uma placa. Uma placa solar. De 350. Uma placa solar de 350. E a dela está aberta, ó. Ela é pequena, mas é bem compacta. Bem compacta mesmo. E muito confortável para andar, né? A gente andou nela. Muito confortável. O motor está com 69 mil quilômetros. A nota tem o primeiro dono que a gente comprou, né? E aí a nota oficial. Bom, o que vamos fazer com ela? Não sabemos ainda se vamos ficar. Se a gente ficar, a gente já tinha pensado em tirar o dinete e fazer um banheiro aqui, né? Mas também, às vezes, a gente pensa se vai ser necessário ou não para as primeiras voltas que a gente vai dar agora, né? Como a gente vai tocar o camping, nós vamos ficar mais aqui. E depois a gente pretende fazer o Nordeste. Mas a gente não sabe ainda o que a gente vai fazer, tá? Se vai ser com ela, se a gente vai vender. Aqui tem uma bancadinha, ó. Dá a ideia para pôr o fogão também. Dá para ajeitar, né? Agora eu vou mostrar aqui atrás. A gente pensa em fazer até uma cozinhazinha aqui atrás, ó. Aqui dá para botar um suporte de ferro saindo para fora. E faz a cozinha aqui atrás. Faz a cozinha aqui fora. E aqui bota um em cima, bota um toldinho aqui em cima, ó. E cozinha aqui, ó. Se a gente for fazer o Nordeste, eu acho que até é cabível. Tem os controladores da Plata Solar, ó. Lá dentro tem mais uma bateria da casa. Muito show, né? Agora ela está com 13.4 a bateria, ó. Daí o refrigerador é 12 volts. A lâmpada é 12 volts. Então ela gasta bem pouquinha energia. Muito compacta ela. Ela é maravilhosa. Sim. Então tá, pessoal. Aí deixem nos comentários aí. O que vocês acharam, ideias, sugestões que vocês queiram dar para nós. O que dá para a gente fazer nela. Ativem aí, comentem. Se inscrevam aí no canal. Compartilhem, comentem. E para a gente ver o que a gente vai decidir nos próximos vídeos. A gente vai dizendo para vocês aí. O que a gente vai decidir. Se a gente vai ficar. Se a gente vai reformar. Se a gente vai deixar assim. O que a gente vai fazer. Qual é a viagem que a gente vai fazer com ela. Então, a princípio, essa é a Lolinha. Está aqui no Campo Incídio das Flores. Junto com a gente. E vamos ver qual é a aventura que ela vai fazer. Ou se ela vai ter outro dono. A gente vai vendo. E outro detalhe. Aceitamos proposta nela. Se alguém se interessar nela. Mande proposta para a gente. E que a gente vai avaliar. Se tiver uma master mais completa. Ou tiver uma comprida. Uma master. Ou uma sprinter. Extra longa. Então, dou uma volta no campo. Tipo o tamanho dessa aqui. Essa é da gente trabalhar. Esse é o nosso sonho. De ter uma comprida completa. Mas. Por enquanto, a gente está aqui. Investindo no camping. Como é que está ficando. As obras estão seguindo. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que está. Agora já colocaram o cabo de aço na ponte. Outra coisa. Está bastante bagunçado. Porque a gente ainda está em obra. Então, aqui. Fizemos a ponte. A ponte do rio que não cai. Porque não é para ninguém cair. É. Agora é a ponte do rio que não cai. A gente era a ponte do rio que cai. Não é para ninguém cair. Ó. Já melhorou por dentro. Viu? Aham. Agora sim. É isso aí. Ó. Eu vim mostrar o quiosquezinho. Vou mostrar para vocês o quiosque, então. A cabaninha. A cabaninha dentro do mato. Ui. Ó. Já disse. Não está pronto ainda, né? Está lá tudo em detalhes. Muito bonito. Vai ser feito agora ao redor. Vai ter um corrimão, né? Para as pessoas não ter perigo de cair. Aqui é todo de pedra. Onde vai até aquela ponte lá que vai atravessar o riozinho. Depois lá tem outra ponte no outro rio. É um caminho no meio da mato para o pessoal curtir a natureza. E depois que estiver tudo pronto, a Dani vai fazer um vídeo bem legal mostrando para vocês o campo inteiro, tá? Ok, gente. Nós temos a parte lá de cima das piscinas ainda. Então vamos voltar pela ponte e nos despedir de vocês. Foi esse aí, foi o vídeo que a gente mostrou a despedida do maninho. Nós mostramos o novo dono do maninho, para onde o maninho foi, o que a gente trocou. A gente fez uma troca, né? Mostramos a nova lolinha. E o que vamos fazer daqui para frente só nos próximos vídeos. Por isso, não deixe aí de se inscrever no nosso canal. Acione o sininho para receber as notificações. Nos dê essa força para o nosso canal crescer. Para que a gente possa mais e mais mostrar para as pessoas o prazer de viver a vida. Em vez de deixar a vida passar por nós. Então tá, é isso aí, gente, tá? Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau.